Fala galera, beleza? Saiu aí mais uma novidade pra vocês. Hoje, dia 3 de junho, saiu o gabarito oficial das provas do Fuzileiro Naval pra ingressos da turma de 2020. Vamos lá! Quem não conferiu aí o gabarito, tá no site. Estarei deixando o link aí abaixo do vídeo. E é isso aí. Vamos... Trouxe também hoje pra vocês mais ou menos qual vai ser a média de cada estado pra você poder passar direto. Lembrando que isso foram baseados em provas antigas, provas passadas, em anos passados. Ou seja, não é nada certo. É algo que, por exemplo, eu consegui mais ou menos comparar com esse ano. Mas isso varia muito. Por exemplo, muitas pessoas que eu pergunto aí me falam que a prova foi muito fácil. Isso é bom? Não. Isso é muito ruim. Por quê? Porque quem não estudou vai ter condições de resolver a prova também. Então, pessoas que não estudaram também podem conseguir a vaga que você tenta tanto conseguir estudando tanto. Espero que essas pessoas que falaram que a prova foi fácil é porque estudou. Porque se não fosse e foi fácil no geral, isso é ruim pra gente. Porque quanto mais a prova é fácil, mais pessoas acertam mais questões e a nota, a média pra passar, eleva lá pro troço. Então, vamos lá. Isso aqui são dados baseados em provas passadas. Como eu falei, não é nada certo. Mas acredito que não vai fugir muito dessa realidade, não. Vamos lá. Média de cada estado. Pra você passar direto. Eu não tô falando pra você ficar na reserva. Creio eu que você, com essas notas, você vai passar direto. Vai ficar no número de vagas. Vamos lá. Eu separei aqui do menor pra o maior. Ou seja, de cara a gente dá pra ver que o menor local, o lugar, o lugar menos concorrido foi Manaus. E o lugar mais concorrido foi Natal. Vamos lá. Manaus teve 119 vagas. Aproximadamente, pelo número de inscritos, que eu não coloquei aqui, não achei necessário. Mas foram aproximadamente 7 candidatos por vagas. Por vaga, por uma vaga. Que foi naquele vídeo passado que eu mostrei a vocês. Aí vamos lá. A média de Manaus, acredito eu, que Manaus vai ter uma média entre 42 a... Manaus, 42 a 48. Média 42 a 48, creio eu que você entra na turma de Manaus. Quantas questões equivalem a 42 a 48? Só é você dividir por 2, que automaticamente aqui vai dar 21 a 24 questões. Beleza? Lembrando que dessas questões aqui, 21 a 24 questões, no mínimo, pelo edital, você tem que acertar no mínimo 10 de português e 10 de matemática. Então, nesse caso aqui, 21 questões. Entre essas 21 questões aqui, você precisa ter acertado, digamos que 10 de português e 11 de matemática. Se você tiver acertado 9 de português e 12 de matemática, você vai estar fora. Infelizmente, você vai estar fora, porque o edital exige uma porcentagem de 40% em cada matéria. 40% equivalem a 10 questões de cada matéria. Vamos lá, espero que vocês tenham entendido. Brasília foi o segundo local menos concorrido. Vamos lá. Brasília. A gente teve aqui 126 vagas. Aproximadamente 10 pessoas por vagas, de acordo com o número de inscritos que teve. A média para Brasília foi a segunda menor, creio eu que entre. 44 a 50 também. Vamos, vamos, só um pouco maior que esse aqui. Digamos que foi a média de 44 a 50. Isso daqui é a média, que equivale a 22 questões a 25 questões. Beleza? Então, creio eu que se você acertou, colocou para servir em Brasília e acertou 22 a 25 questões, você obtém uma vaga dessas 126 vagas aqui. Rio Grande do Sul. Vamos lá para Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, ele teve 61 vagas e foi aproximadamente 11 por vagas. 11 candidatos por vagas. Então, a média aqui para Rio Grande do Sul, creio eu que vai ser entre 44 a 50 também. Não foge muito da realidade de Brasília, não. Vamos colocar 44 a 50. Mesma coisa de Brasília. 22 questões a 25 questões. Beleza? Então, creio eu que se você tirou 22 questões a 25 questões com aquela hipótese, com aquela, como é que se fala? Acertando 10 questões de português e 10 questões de matemática no mínimo, creio eu que você obtém uma vaga no Rio Grande do Sul. Ladário, pronto, aqui, esses três aqui do meio, já são mais ou menos os locais que foi mais ou menos o segundo mais difícil local, o do meio ali. Beleza? Ladário, a gente teve 15 vagas, aproximadamente 17 candidatos por vaga. A média de ladário, creio eu, que vai ser entre 48 a 56. A média vai ser mais ou menos isso, que dividindo aqui vai ser entre 24 questões a 28 questões. Beleza? Vamos lá. Se você acertou 24 a 28 questões, creio eu que você consegue uma dessas 15 vagas de ladário. Rio de Janeiro. Vamos lá para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o local que tem mais vagas, porém, ele foi muito concorrente porque também é o local que tem mais inscritos. É o local que tem mais concorrente. Vamos lá. 490 vagas. Foi aproximadamente 23 candidatos por vaga. Então, a média do Rio de Janeiro, creio eu, que vai ser entre 56 a 60. Beleza? Que isso daqui dá mais ou menos o quê? 28 questões a 30 questões. Beleza? Então, o Rio de Janeiro é um dos mais importantes, a informação mais importante que vocês têm para saber, porque foi o local que teve mais inscritos. Então, vamos lá. Creio eu que se você acertou 28 a 30 questões, lembrando, no mínimo 10 de português e 10 de matemática, você, creio eu, que você obtém uma vaga dessas 490 vagas do Rio de Janeiro. Então, poxa, 30 questões é um número elevado, é um número considerável, porque são 50 questões da prova. Então, você teria que acertar aí um número grande. É mais ou menos aí 60% da prova. Vamos lá. Salvador. Salvador, a gente teve aqui as 59 vagas e foi mais ou menos 29 candidatos por vaga. Então, a média de Salvador, creio eu, que vai ser entre 58... Horrível aqui, né? 58 a 64. Isso daqui dá mais ou menos o quê? Vai dar mais ou menos 29 questões a 32 questões. Beleza? Então, vamos lá. Para você entrar em Salvador, creio eu, que para você se garantir, você obter uma vaga dessas 59 vagas, você vai ter que acertar aí entre 29 a 32 questões. Isso é mais ou menos uma média aí que eu estimulei com provas passadas. Vamos lá. Esse último, os três aqui, esse último... Essa última linha aqui, essa última coluna, essa última coluna aqui são os três locais mais concorridos. Foram onde teve mais candidatos por vaga. Vamos lá. Belém. Belém, a gente teve apenas 45 vagas. Isso daqui, pelo número de inscritos, a gente teve mais ou menos 31 candidatos por vaga. Então, a média para Belém, creio eu, que está entre... Aqui já fica salgado. Entre 60 a 68, que isso equivale a 30 questões a 34 questões. Beleza? Então, creio eu que para você conseguir uma vaga para Belém, você vai ter que aqui ter acertado no mínimo entre 30 a 34 questões da prova. Então, poxa, é uns dados muito altos comparados aos demais locais. São Paulo. São Paulo ainda é maior que Belém. Por quê? Tivemos 59 vagas. E pelo número de inscritos, tivemos aqui aproximadamente 47 candidatos por vaga. A média de São Paulo é o seguinte. São Paulo, creio eu, que vai estar aqui entre a média 64 a 70. Então, isso equivale a 32 questões a 35 questões. Então, poxa, São Paulo já é o segundo local mais concorrido. Vamos lá. Perdendo apenas para Natal, que já já eu vou explicar. Então, poxa, para você obter uma vaga aí, creio eu, que está entre as 32 a 35 questões. E Natal, por último, foi o canto mais concorrido. É o canto que todo mundo quer ir. É o litoral lá do Nordeste. Então, poxa, é um canto perfeito para você servir. Então, vamos lá. Foram apenas 30 vagas, tendo 63 candidatos por vaga. Caramba, esse é um número monstruoso. Se a gente pegar esse número aqui e comparar com o primeiro, o Manaus só teve 7 candidatos por vagas. Aqui a gente tem 63 candidatos por vagas. Então, é muita coisa. Poxa, Natal foi o canto mais concorrido. Então, creio eu que a média de Natal esse ano vai estar entre 74 a 80. Isso daqui equivale nada mais, nada menos do que aproximadamente 37 questões a 40 questões. Então, poxa, é praticamente 80% da prova. Esse aqui é um número muito alto. Lembrando, essas daí são as informações que eu trago para vocês baseada em provas passadas. Lembrando que isso não é certo. Isso é uma hipótese. Pode acontecer. Ou seja, creio eu que não vai fugir muito dessa realidade aí, porque ano passado foi praticamente isso. Mas, como eu falei, isso vai depender de diversos fatores. E um dos fatores principais para que isso aqui seja verdade é o nível de dificuldade da prova. Se muitas pessoas que fizeram um concurso acharam a prova fácil, porque, poxa, eu perguntei aí como foi a prova. Muita gente falou, a prova foi o mé, esse ano eu passo. Poxa, fui muito bem. Mas, poxa, todo mundo falou isso. Não vi uma pessoa dizer, não, a prova foi um nível difícil. Então, isso é ruim. Porque a nota ainda pode ser maior do que essas que eu estimulei aqui. Porém, se essas pessoas que falaram que a prova foi fácil, elas estudaram. Então, e se a prova foi difícil para quem não estudou? Possa ser que essa nota aqui, essas médias, esses números de questões, seja bem menos do que esse que eu estimulei. Então, como eu falei para vocês, não é nada certo. É mais ou menos para vocês terem uma noção do que vocês vão enfrentar em cada estado que vocês escolheram servir. Espero ter ajudado vocês aí. Falo novamente que a minha intuição aqui é ajudar vocês. Então, poxa, se não for isso daqui que eu estimulei, que eu me baseei em outros anos, não venha me criticar, não venha falar, poxa, você está errado. Porque como eu estou falando, isso não é certo. Isso daí é algo que eu creio que vai acontecer de acordo com os anos passados. Mas se não acontecer, espero que estou torcendo para que seja mais baixo, para que vocês tenham mais chance de ser aprovado. Mas também lembrando que pode ser mais alto do que essa que eu estimulei. Então é isso aí. Abraços. Desejo boa sorte a todos. E, poxa, deixa no comentário aí quantas questões vocês acertaram, onde vocês escolheram servir, que eu vou estar analisando. E assim que der, eu vou estar respondendo a vocês, se vocês têm chance de obter o resultado aí da aprovação. Lembrando que o Edital fala que serão chamados 4 vezes mais desse número de vagas aqui que eles disponibilizaram para fazer demais etapas. Então, poxa, 4 vezes mais, se você atingir a nota mínima, que é 40%, 40% da prova, que equivale a 10 questões de português e 10 questões de matemática, você já tem chance de passar, porque a nota mínima para você ser aprovada é 40% da prova. Então, se você atingir esse índice aqui, a 10 questões de cada, no mínimo, você pode passar para qualquer lugar, não no número de vagas, mas no número que será chamado para vir mais etapas. Esse daqui específico foi para você ficar dentro do número de vagas. Então, não desanime se a sua nota não for essa. Fique animado se você tirou 40% da prova, porque você já tem chance de ser chamado para as demais etapas e, assim, conseguir uma vaga por desistência ou por não conclusão de outras etapas dos demais candidatos. Espero ter ajudado vocês aí. E é isso aí. Boa sorte. Tamo junto. É nóis!